Eu gosto bastante de filosofia, então poder conversar com um das referências no Brasil, acho que é justo falar isso, pra mim é muito da hora. É engraçado ouvir um monarca falar que ele gosta de filosofia, que de fato ele gosta de filosofia, só que é uma filosofia diferenciada. A filosofia dele ali é uma parada meio transcendental. Eu lembro do nosso papo, uma coisa meio religiosa. É, foi legal. Você perguntou sobre ateísmo. Sim. A gente falou até da Terra Plana, que tu falou mal pra caralho dos caras da Terra Plana. Há algo além disso, do que falar dos caras da Terra Plana, que não seja mal, vai falar o quê? São uns caras meio bitolados, não tem como negar. Tão bitolado que a Terra é plana, né? É, pelo amor de Deus, é bem difícil de acreditar mesmo. Mas esse negócio da Terra Plana foi o que a gente conversou, um sintoma desse mundo novo, tecnológico, onde todo mundo tem voz. E essas pessoas já existiam, né? Seres humanos com pensamentos burros, acho que é a maioria da humanidade desde sempre, né? Eu acho que agora talvez a gente tenha mais a capacidade de referenciar os pensamentos. E agora os pensamentos burros parecem muito burros, assim, sabe? E aparecem, né? E aparecem. Agora eles têm espaço, eles têm voz, têm lugar pra aparecer, de fato. Os idiotas nasciam, babavam na gravata, tinham filhos e morriam. Agora não, eles falam. Verdade, falam pra milhões de pessoas, às vezes. E aí a gente fica sabendo essas coisas, vai saber. Às vezes a pessoa é terra planista e a vida ganha um novo sentido. Sim. Ganha amigo, vai jantar fora. É verdade, às vezes tem uma comunidade ali, né? Sociabilidade. São pessoas parecidas, burras igual a ele.